Onde é que está o circo? Nem ali está, nem ali está Há tão a... A 55 foi para a oficina E ele queria que fosse para fora Só se for aquela Só se for aquela, a 55 Ouve lá, só se for aquela a 55 Nem no rasguardo está Espera aí Estava posto naquele lado não, só estava aqui Acho que trouxeram mais Já Já vamos ver Já trouxeram mais, ai caralho Está na 2 Nem no rasguardo está, mas está chegado a dizer Epa isto é grande É 62 É 62? É 62? É 62? Onde está a oficina? Está Onde é que eles foram? Ah devem estar lá dentro Elas Elas Pois Ah não tem valas É Onde é que é o caminhão? O caminhão era para estar aqui Onde é que o caminhão foi também? Ou ou Onde? 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 Deve estar aqui Onde está saquinho E o caminhão dá para sair da linha? Dá Ah Ah Metem as rodas Ah Ah É está tudo para tudo lá para dentro Já Vamos ver Para 110 de aventar e vamos almoçar Já Bom ainda falta 20 minutos Igualmente já estamos aqui de agar para ver Sim E as pedras Pedras? Folha Sim Ah Meteram logo ali Não faltava Aqui não Epa Mas era muita pedra Pois Vai devagar Aqui Parei que eu vou Parei que não estarias boas pedras Sei lá Sei lá Epá As portas deviam estar abertas Acho que as portas estão abertas É? É É que não está nenhuma na parte de fora Pois Oh Isto está mal Ah vai sair Ok não estou bem Vamos Falta 3 Não é só tu Ya É aqui onde está É frontinho Mas está vermelho Já fica verde Já está verde Já está verde Já está verde Uma falta ainda Sim Falta 1 minuto ainda Vai 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 Tu espera Onde está o segurança Vai lá dentro O DD Isso não é em todos os comboios Serviços Não é só Na hora de ponta Como a Amiga Ya Se calhar desviavam A 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 já fecharam e o Gmail então ele saiu do comboio, estava a ver o sinal está verde é só arrancar o Luiz vai para o maquinista outra vez e é que ele vem a correr não, não, apanha não são outra, acho que é o problema para o fã é quase 33 não, apanha é só não, apanha não, apanha não, apanha não, apanha é já está a vermelha já está a vermelha já está a vermelha é é aqui está vindo agora? não, se for ela tem que ir com outra foi se for ela tem que ir com outra e é para quem outra? é 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